Se Ligar o Rádio Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu te peço, por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso E continuo sendo aquele amigo E quero estar contigo mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta o meu sofrer E só agora nessa melodia Encontrei uma maneira de dizer Que todos os meus dias Perdi muito de mim Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Que emoção Que emoção Quem gostou faz barulho É a única maneira que achei para chegar Um abraço E é a única maneira que achei para chegar